Sabia que é muito importante a forma de preparar os alimentos e qualidade da panela que você vai utilizar na preparação. Pode ser de alumínio, de barro, pode ser de ferro, pode ser até de vrido. Ah, de vrido, é verdade! É imprescindível recordar aí que muitas delas liberam metais pesados ou podem causar outras contaminações de substâncias químicas que podem ser nocivas em a saúde. E para nos ajudar a fazer essa diferenciação e a escolha ideal é que convidamos a nutricionista Rita Ribeiro, que já está aqui. Muito bom dia, Rita! Está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda! Bom dia, Rita! Seja bem-vinda, querida! Que bom ter você aqui para nos ensinar, gente! Eita, é muita panela! E eu estou mais perdido do que... O Sérgio não tirou tem, mas vai se achar agora, Sérgio. É verdade! Rita, a gente já comentou a respeito dessa questão, antes de você explicar sobre cada panela. Realmente existe essa questão dos metais pesados que são liberados, essa coisa na alimentação. Pode ser prejudicial para determinada situação da saúde da pessoa? Sim, existe. Só que hoje é muito mais controlado isso, né? O cuidado mesmo é em casa, que a gente deve ter, dependendo da panela que nós temos, em termos de tipo de alimentos que nós fazemos nela, como a gente lavamos, secamos. Então, esses cuidados, se a gente tiver no dia a dia, a gente minimiza muito a saída desses metais, dos materiais que são feitos as panelas. E quanto, por exemplo, as panelas de pedra, o que elas trazem como vantagens sobre as demais? As de vidro, igual nós brincamos aqui, até a gente... Fala então da de vidro, porque a vidro não está, porque a gente começa a contar tudo para a gente. Até para falar para a gente, depois você vai passar aqui para a gente. A de vidro, ela é interessante porque ela propaga bem o calor, né? Então, ela aquece mais rápido, né? E é bom que a gente observe o alimento cozinhando ali, então isso faz uma diferença. No entanto, ela é muito frágil, né? Ela quebra e ela também, a gente tem que desligar antes o fogo, porque senão ela queima o alimento. Então, a muita gente não se dá muito... Pela conservação do calor por ela, então ela pode queimar. Queimar. Então, o pessoal, assim, desliga o fogo, quando achou que está pronto, na realidade tem que desligar antes um pouquinho. Porque senão acaba queimando, por isso que as pessoas não se dão muito bem com a panela de vidro. E a de vidro, para qualquer tipo de alimento? Para qualquer tipo. O vidro é ótimo, porque ele não libera nenhuma substância, né? É inerte, então é tranquilo, o vidro é muito bom. Só que no dia a dia... Tem que saber lidar com ela. Lidar com ela e ter muito cuidado, porque quebra muito fácil. Entendi. Aí o pessoal mais desastrado, cuidado. Então, vamos passar aqui sobre essas panelas aqui. Vamos começar. Aqui da direita para a esquerda, essa ali parece que é a tradicional ali, aquele é de alumínio. Isso. Fala os benefícios, o que é ideal para a gente fazer uma comida, fazer utilizando essa panela e no que ela também não é, o que é uma desvantagem. Então, a de alumínio, ela é boa porque ela é muito leve. É um material barato, a gente tem em casa, é fácil de adquirir, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os alimentos muito ácidos. Molho de tomate, por exemplo. Quanto mais ácido a preparação, maior a chance de liberar alumínio para o alimento que nós ingerimos. Certo. Então, isso não seria muito interessante. Então, alimentos mais ácidos, principalmente molhos de carnes, molho de tomate, a gente tenta fazer em outra panela. E é importante que, não só na de alumínio, mas em todas as panelas, se a gente acabou de fazer a refeição ali, colocou na mesa, todo mundo serviu, sobrou alimento, nunca guardar o alimento na panela, na geladeira. Olha. A gente tem que sempre tirar, colocar em outra vasilha tampada para levar a geladeira. Nem fora da geladeira deixar o alimento dentro da panela. Fizemos a refeição, imediatamente... Terminou, já tira o que sobrou, o que vai ser reaproveitado. Posteriormente, já coloca nas suas vasilhas plásticas, normalmente, tampada. Leva a geladeira para a conservação e já lava. Já lava a panela. A geladeira, a gente deve tomar cuidado para não ficar... O pessoal tem mania de arear, para ficar... Isso, é. Igual está aqui. Igual está aqui. É uma ótima questão essa. Eu tenho uma tia que ela furou de tanto arear a panela de alumínio. Pois é, desgastou. Aí o marido dela, até um beijo, minha madrinha lá de São João do Rei. São João do Rei. Ela acordou, o marido dela chegava na hora e falava aqui. Não dá uma panela que não fura, porque a minha esposa, ela fura a panela de tanto. Pois é, porque é o desgaste... Ela lavava com a lixa, né? Lavava com a esponja de aço ali, ou aquela parte da esponja mesmo, né? Ou aquela da lã de aço ali, já iria. Isso, ficar iando, deixar brilhante. Só que isso vai liberando alumínio ali. Isso vai para o alimento. Esse alumínio foi para algum lugar, vocês concordam, né? Ou foi para o alimento que nós ingerimos, ou saiu ali para o meio ambiente. Então, o ideal é a gente lavar. E se tiver grudado, deixa de molho, com sabão, pode até aquecer para liberar a sujeira. E lavar assim, sem ficar colocando muita força mesmo. Não arear. Arear não é assim, tema de saúde. Não é desejar. Só lembrando, Carol Malta, oficial, nós estamos com esse bate-papo aqui com a Rita Ribeiro, que é nutricionista. Mas essas panelas aqui, elas foram cedidas para esta matéria, para abençoar você aí, pelas lojas NEM, que fica lá no Mercado Central. O nosso Mercado Central, que foi eleito o terceiro melhor do mundo. Então, ali a loja NEM, loja 39 do Mercado Central, nos cedeu aqui essas panelas para exemplificarmos aí para vocês. Agora, Rita, Carol falou da de alumínio, agora vamos para essa de cobre, que é o tacho, assim, né? E tudo. E o que é o ideal de fazer nela? Eu já entendi, né? É mais ou menos. É um tachinho, né? É, ué. Ela é linda, né? Esse tacho é lindo, é muito usado tradicionalmente para fazer doces, né? Aqui em Minas Gerais. E o cobre é um excelente condutor de calor. É ótimo. Realmente, para fazer doce, ele consegue transmitir o calor para toda a área. Adelido, né? Desse utensílio. Só que no dia a dia a gente não usa, né? Para comida. A gente é realmente, porque libera um pouco do cobre também. Usa às vezes de enfeite. Só de enfeite. E é melhor mesmo para deixar como tacho de doce. No dia a dia a gente não aconselha muito usar essa panela mesmo. Certo. Porque também, com o contato com o calor e se tiver acidez de algum alimento, também libera o cobre. Libera. A acidez é o que mais libera todos os resíduos aqui. Todas elas. Tá? Agora essa aqui é do aço inox. Gostou, Carol Maldon? Isso mesmo. Está ótimo. Você está sofrendendo. Conta para a gente os benefícios e os malefícios do ácido inox. Eu posso pegar panela? Claro. Por gentileza. Eu queria só mostrar aqui, ó. Só não vou falar que é sua, porque é das lojas nem eles me cederam aqui para isso. Tá certo. Fique à vontade. Essa panela, hoje o ácido inox é o mais recomendável. Por quê? Essa panela, o ácido inox não libera substâncias, né? E é substâncias nocivas na saúde. E aqui é interessante, o fundo, vocês podem perceber, é que a gente chama fundo triplo. Que é uma camada de inox, uma de alumínio e outra de inox. Certo. Então isso é excelente no dia a dia em casa, que transmite muito bem o calor, mantém aquecido e o ácido inox, ele é muito inete, não libera substâncias nocivas para o nosso corpo. Então até então, é a campeã aqui agora. É, é a campeã. Até aqui é a mais indicada. É, e na hora de lavar, por mais que você coloque força ali, não é igual o alumínio que libera alumínio, que fura a panela, ele é muito resistente. Ok. Tá? Essa daqui, gente, é pesadinha. Faça uma ginástica aí, Carol, malta com essa frigideira. Fala um pouquinho. É de cerâmica. É linda, né? É de cerâmica. Com revestimento, como que é o nome do revestimento? O revestimento, até então nós tínhamos muito teflon. Só que esse revestimento tem chegado aqui no nosso mercado, que chama silargan. Silargan. Ele é muito mais resistente que o teflon, porque o teflon, se você ficar colocando também a palha de aço lá, né, a gente vai tirar. Vai perder. Agora essa daqui, ela é muito resistente e transmite muito bem o calor. E é legal esse revestimento que a gente praticamente não coloca óleo na coxão dos alimentos. Então em termos nutricionais, é muito mais saudável, porque a gente reduz drasticamente. Mas é por causa desse revestimento? Revestimento, que o alimento, por exemplo, se você for grelhar um bife, uma carne, é assim, é impressionante. Ela não deixa grudar, você consegue manusear e coccionar ali o alimento sem grudar e sem muito óleo. Só que ela é bem pesada. Ela é pesada pro dia a dia e também assim, tem que tomar cuidado, lavar com calma, é, não ficar com cuidado. Também não pode passar, porque senão perde no revestimento, que é o diferencial dela, né? Isso, e como no teflon, né, todos que tem revestimento, a gente tem que evitar usar colher de alumínio, de plástico, de silicone, colher de pau, pra não arranhar, pra gente preservar a nossa panela. E esta próxima aqui, que eu já lembro, já começo a lembrar dos nossos irmãos capixabas, assim, aquela moqueca, assim, nessas panelas, assim, é por aí mesmo, Rita? Essa daqui é de pedra sabão, mais tradicional, que de ouro preto. De ouro preto. É, essa aqui é a, né, muito tradicional, ouro preto tem, assim, um, é importante, né, comercialização, é fonte de renda pra muitas famílias, né? E é a chamada pedra sabão. É uma pedra que ela é maleável, até que vocês conseguem ver que ela, as pessoas conseguem colocar, é, fazer a panela, moldá-la, né, assim, nesse formato. Só que se você pegar também, você vai ver que é muito exercício, mais que essa aqui, né, bem pesada, pro dia a dia, assim, tanto a de ferro, essa, a de cerâmica, elas são muito pesadas. Fogão a lenha. É mais fogão a lenha, e aqui a gente tem que dar um trato, né, passar óleo, deixar queimar, por quê? Isso vai, tipo, selar. Então, isso é importante pra evitar, porque a pedra sabão tem muitos metais pesados também. Tem muitos? Muitos. Tem até estudos, pessoal de ouro preto. Sabão ou toda panela de pedra pode ser prejudicial, ou tem algum tipo de panela de pedra que é... A de pedra sabão, ela já é comprovada, os estudos mostram que ela tem metais que podem passar pra o alimento, né? Até na... Interessante. É, e ácido também, como nós falamos, evitar fazer alimento ácido e secar bastante, lavar e deixar secar, porque se ficar úmido, multiplica as bactérias e pode estragar os alimentos também, ser uma fonte de contaminação. Pra fazer um... Plates first. Pode? Pra fazer um café, pra fazer um chá e você vai usar, que tipo de panela que é ideal pra ferver aquela água? Sem perder os benefícios, né, os nutrientes ali do chá, ali, das ervas que serão utilizadas? O acinox e o alumínio no dia a dia. As duas são mais que a gente encontra em casa mesmo e pra ferver água é tranquilo, né? Pra fazer o café, o chá, é tranquilo. Ok. Então, tranquilo. Continuando, continuando. Agora aqui pra essa outra aqui com a tampa de vidro. É. Essa aqui... Linda. Ela é levinha, ó. Super leve, velho. Super leve, não é? É o alumínio. É o alumínio que é super leve, que é uma vantagem... É, o teflon. Aqui de fora é só um acabamento, né? É, só pra deixar bonito, né? Só pra dar uma flor e pique. E esse aqui é o teflon, é um revestimento como aquele, só que esse não é tão resistente como aquele, né? E a gente deve tomar aqueles cuidados, não ficar raspando a panela, né? Pra não... E se a gente vê que começou a sair o teflon, vocês já perceberam que às vezes vai saindo, né? Então a gente deve aposentar a panela, né? Porque se o teflon começa a ser liberado, a gente vai ingerir de alguma maneira, tá? Então é tomar bastante cuidado pra conservar esse acabamento aqui. E pelo fato dela ser mais fina um pouco também, ali na hora do preparo do alimento, a dona de casa ou quem for fazer a comida ali tem que ficar atento também porque deve queimar rápido, né? Queima, você vê que aqui, ó, ela é fininha, diferente daquela, né? Que nós mostramos. Então assim, ligou o fogo já não vira as costas não, que vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Isso aqui utiliza-se pro arroz, né? Normalmente, feijão. Legumes. Legumes. Verduras. A próxima. E essa daqui, ó. Ah, vocês viram, né? Ó, o exercício. É super pesado. Eu acho que é uma das mais pesadas. Que é a famosa panela de ferro e é linda, né? Ela além de ser muito bonita, só que como a de pedra e sabão ou a de barro, pro dia a dia ela é difícil de manusear, né? Qual a indicação dela, assim, pra quê? Ela é melhor ou ela traz benefícios pra saúde? Não, a ferro, a gente percebe que libera um ferro, sim, pros alimentos que a gente ingere, né? Não é um ferro totalmente utilizado pelo nosso corpo, mas pode ajudar, né? No aumento do consumo de ferro no dia a dia. Então a panela de ferro... Pra quem tá mais anímico, tá precisando ali da ferritina ali. É boa. É boa. Pode usar. É super bacana. Porque aí o que vai ser liberado ali no dia a dia pode ajudar. Pode ajudar. Tem pessoas, você falou de anímia, tem pessoas que às vezes colocam... Prego. É, o prego. O prego pode fazer o feijão. É, por causa do anímia. Coloca mesmo, Rita? Tem, principalmente, né? Nossos avós, a gente ouvia muito isso. É, o pessoal lá se colocou. Lá, o Jornal do Reino. É, lá da fazenda. Várias fazendas lá em São Jornal do Reino. Isso pode, isso faz sentido até com relação ao ferro. Faz, né? Mas a panela de ferro tem assim, tipo... Tem, tem sim. Ela libera o ferro, tá? Agora, ela tem que ficar sempre bem seca, porque o que acontece com o ferro, né? Ele pode ali oxidar e formar ferrugem, né? E a panela não é diferente. Agora, sobre essa questão do prego aí, Rita, o que libera ali no cozimento ali daquele alimento com o prego é o ferro que a gente precisa no organismo? Não, esse, é, porque existe um tipo de ferro que a gente realmente utiliza, que é o chamado ferro M. Que esse a gente encontra realmente nos produtos alimentares, né? Principalmente as carnes, né? É onde a gente tem a maior fonte de ferro que realmente é utilizado. Então, assim, ali, assim, tinha esse mito. A gente vê que hoje, é, os estudos mostram que liberam mesmo, mas não é isso que vai resolver o nosso problema de saúde. Então, a gente tem que, assim, deixar bem claro isso, né? E até o que vai sendo liberado também, a proporção, ela deve ser muito pequena pela necessidade diária também que a gente tem, por exemplo, do ferro. Com certeza. Então, realmente, se há deficiência, como você falou, anemia, é necessário a suplementação, acompanhamento profissional e o consumo de alimentos adequadamente. No caso das crianças, o ferro é importante também na ajuda ali pra ele ganhar massa, o que é desenvolver. Não, o ferro, principalmente desenvolvimento cognitivo, o aprendizado, né? Hoje é um problema mesmo. A anemia no nosso país é um problema de saúde pública. Então, a gente tem que tratar bem essa anemia, senão a criança começa a ter déficit de escolar, né? Então, não consegue acompanhar, então tem que... E a nossa última panela, Rita? Pois é, essa daqui, ó, ela é... Eu tava vendo aqui, ela não é de alumínio, porque ela é mais pesadinha, né? Ela deve ser tipo de um ferro também, um pouco mais fino, revestido, tá? O revestimento também dela, de teflon, que vai como essas outras, né? Ela é um pouco mais pesada, então ela não é de alumínio. E olha que interessante aqui, ó, ela tem um fundo, ele é mais grosso, provavelmente o fundo tem a sinox, que distribui melhor o calor. Não queima tanto como essa daqui. Essa é tão leve, essa primeira. De alumínio, ela assim, queima rapidinho. Agora aqui, ó, tem fundo triplo, com certeza. Tem esse revestimento, que ajuda muito, né? E a tampa de vidro, que é legal pra gente ver, né? Se tá abrindo por causa do vapor, que pode queimar a gente. Dá pra você ir observando. Querida, foi uma aula com você aqui nessa manhã. Ah, que bom, foi ótimo. Mestre Kuka, aqui. A gente quer te agradecer. E nutricionista ainda. A gente quer te agradecer e deixa o convite pra você voltar sempre, pra nos ensinar cada dia mais. Tá, tá, isso será um prazer, muito obrigado. Obrigado, Rita, Deus abençoe. Muito bom ter ela aqui conosco.